Quando a criança tem estereotipias como ficar pulando, os pais devem fazer o quê? Abraçar, chamar a atenção ou deixar a criança parar sozinha? A gente tem que tentar o equilíbrio. Então, por exemplo, ela tá ali pulando, né? E ela tá bem, ela tá se autorregulando. Deixa um pouquinho. Daqui a pouco você fala, ah, vamos fazer tal coisa. Você chama pra alguma coisa que ela gosta pra que ela veja que ela também pode ter prazer fazendo outra coisa. Então, você tem que ter atenção. Mas deixa fazer um pouco, porque é legal pra ela se autorregular. Agora, chamar a atenção jamais. Abraçar, ela vai começar a pegar bronca. Porque como ela tá gostando daquilo, você vem e abraça, né? Se você vem e abraça, ela já é receptiva, tudo bem, abraça, faz uma cosquinha, não sei o que, já oferece uma outra atividade. Vamos fazer tal coisa e tira ela daquilo ali pra ela ir percebendo prazeres em outras coisas e não só no ocular, pra ela ver que ela consegue se autorregular de outras formas.